Você sabe que Jesus é salvador e rei Você sabe que Jesus é o filho de Jeová Também sabe que Ele é poderoso Ainda sabe que Ele é Senhor no céu Você sabe tudo isso, vem Vem comigo, vem Você precisa obter a salvação também Porque de nada foi um homem cheio do saber Se ainda não encontrou com Deus Decida agora mesmo e ouça a voz de Deus Cristo hoje quer lhe dar a salvação Depois siga mais tranquilo e leve o poder E se ganha de Jesus depois da convenção Na estrada que filho não queira mais Voltar atrás e siga até o fim E se ganha de Jesus Depois da convenção E se ganha de Jesus 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 Pela fé eu vejo grande multidão Caminhando sem nenhuma direção delta A própria natureza Risa em Jesus E se ganha de Jesus E se ganha de Jesus Ninguém será feliz E sem Jesus Que ganha de Jesus E sem Jesus E sem Jesus E sem Jesus O céu é uma grande terra onde Jesus projeta seis pulais E os astros vão obedecer a voz do grande Criador Em breve o sol irá escurecer A lua não dará sua luz E as estrelas cairão do céu O grande aval vai acontecer Depois disso o mundo inteiro então verá Jesus Cristo sobre as nuvens a chamar Todo aquele que está escrito lá no céu Nenhum que lhe pertence vai ficar Primeiro aqueles que morreram em Cristo a ser cintura Deixarão E tudo o que for dele ele transformará Primeiro aqueles que morreram em Cristo a ser cintura Deixarão E todo o que for dele ele transformará E levará para o céu E levará para o céu Para o céu E levará para o céu A misericórdia dura fazém Sua misericórdia jamais terá aqui Eu posso ver Jesus no alto do madeiro Prendo dor e disso tudo foi por mim Eu posso ver Jesus no alto do madeiro Prendo dor e disso tudo foi por mim Pelo seu rosto todo transfigurado Pelo seu rosto todo Pelo seu rosto todo Pelo seu rosto todo Faz bem Nesta palavra Minha alma encontrou vida Fui lavado pelo sangue carnesi A minha ida para o céu Foi decretada na cruz Pois sou lavado pelo sangue de Jesus A minha ida para o céu Foi decretada na cruz Pois sou lavado pelo sangue de Jesus Pois sou lavado pelo sangue de Jesus Sou lavado pelo sangue de Jesus Minha ida para o céu Seja assim Consagrada a Ti, Senhor Oh, faz sempre tu por mim Operar o teu amor A minha alma lavação Do teu sangue puro Carmesim Minha ida para o céu Para sempre, Senhor Sua Para sempre E meus pés Somente vão Onde os santos Possam ir Numa eternal canção Minha voz Se faça ouvir Oh, minha alma Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus No teu sangue Sangue puro Carmesim Minha vida é nova para ser o Senhor Tua para sempre sim Minha vida é nova para ser o Senhor Tua paz, tua paz sempre sim Minha vida é nova para ser o Senhor Tua paz, tua paz sempre sim Tua paz, tua paz sempre sim Minha vida é nova para ser o Senhor Quando sigo a tribulação Eu logo a Deus elego a minha oração Ele me dá força e paz Porque a minha alma sempre está Cristo me traz alegria De noite também dizia Cristo é meu Salvador Porque da perfeição Ele me tirou A alegria do cristão A alegria do cristão Está a salvação Que abris a porta do teu coração Ele inundar a tua alma Com o teu perdão Cristo me traz alegria De noite também De noite e também de dia Cristo me traz alegria Cristo me traz alegria Cristo é meu Salvador Cristo é meu Salvador Porque da perfeição Ele me tirou Cristo me traz alegria Cristo me traz alegria Cristo me traz alegria Porque da perfeição ビ video Filma Original Filma 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 Amor, eleja o Senhor por sua igreja, assim como beijou por Israel. Amor, eleja o Senhor por sua igreja, assim como beijou por Israel. Amor, eleja o Senhor por sua igreja, assim como beijou por Israel. Amor, eleja o Senhor por seu amor. Amor, eleja o Senhor por sua igreja. Amor, eleja o Senhor por sua igreja, assim como beijou por Israel. Amor, eleja o Senhor por sua igreja. 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 É bom ter paz, muito amor no coração Porque procedendo assim, vamos juntos pra cião Se tu não amas, teu irmão como vai fazer? Cristo vem buscar sua igreja, isso vai acontecer Pode esticar neste mundo de ilusão Os conflitos só vai subir quem tem amor no coração É bom ter paz, muito amor no coração Porque procedendo assim, vamos juntos pra cião É bom ter paz, muito amor no coração Porque procedendo assim, vamos juntos pra cião Jesus em breve vem buscar sua igreja E o povo que aqui peleja, com ele vai subir E novas vestes dos justos receberão Será glorioso dia, será glorioso dia Porque procedendo assim, vamos juntos pra cião Porque procedendo assim, vamos juntos pra cião Porque procedendo assim, vamos juntos pra cião 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 Vi a estrela mais linda Brilhando no azul Do firmamento Do firmamento Do firmamento O imenso jardim O imenso jardim Do firmamento Cântico No imenso jardim O imenso jardim O imenso jardim É a estrela mais linda Do firmamento Eu vi o sussurrar das cascatas Os cantos nas matas Do sabiá sem erguento Pois as árvores protiperais Estão sendo derrubadas E lhe voltam ao alimento Mas isso tudo deixa os ver A maldade dos homens Destruindo a natureza E com essa destruição Ele sente tristeza No seu coração Este mundo é tão ruim Os homens só fazem o mal Em Cristo é maior Teu nome é sem igual Este mundo é tão ruim Os homens só fazem o mal Porém Cristo é maior Teu nome é sem igual Porém Cristo é maior Teu nome é sem igual Teu nome é sem igual Teu nome é sem igual Tentado não cedas Ceder é pecado Melhor e mais nobre Será triunfar Coragem no crente Domina é sem igual Domina é sem igual Eu posso te livrar De queda fatal Em Jesus tens a palma Da vitória minha alma E também doce calma Pelo sangue da cruz E também doce calma E também doce calma Evita o pecado Procura agradar A Deusa quem bebe No corpo exaltar No corpo exaltar Não manches teus lábios Homem pura voz Defende tua alma Tu visse o atroz Em Jesus tens a palma Da vitória minha alma E também doce calma Pelo sangue da cruz E também doce calma Pelo sangue da cruz 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 Pelo sangue da cruz